Três suspeitos de tráfico foram presos com nada menos que 75 quilos de maconha. Eles traziam a droga de Goiânia e distribuíam em diferentes pontos aqui do DF. Maconha toda numerada. O que isso quer dizer? Essa numeração é produzida na fazenda, lá no Paraguai, no local de produção, prensagem, embalagem da droga. Então isso significa o número de série de cada peça. Ou seja, esse lote que chegou no Brasil, que pode ter sido distribuído para vários estados, tinha pelo menos 1.160 quilos, mais de uma tonelada. E um preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas, aprovado em concurso público para a polícia, que não assumiu porque já respondia por porte de drogas. Recebia as drogas de Goiânia e revendia na Asa Norte. Se esse criminoso conseguisse ingressar na polícia, ele teria facilidades de consultar as bases de dados, de portar uma arma, de se esquivar de ações de fiscalização através da apresentação de sua identidade funcional. Então certamente ele gostaria de lançar mão dessas facilidades para incrementar o esquema do tráfico. Essa execução registrada no posto de gasolina da 309 Norte, em abril passado, o homem que caiu morto depois de ser atingido por tiros de espingarda, era Luiz Eduardo dos Santos Lobo. Segundo a polícia, ele era abastecido pela maconha fornecida por Sérgio Maciel, que acaba de ser preso em flagrante. O dinheiro que movimenta o tráfico também provoca descuidos e são esses pequenos detalhes que fazem com que a polícia consiga entender como tudo funciona. Neste caso aqui, os traficantes não se sentiram seduzidos por carrões de luxo. São modelos populares. O branco transportava a droga. O do meio foi localizado na garagem de um dos envolvidos. O terceiro servia como batedor. Mas o que mais chamou a atenção dos investigadores foram os apartamentos que teriam sido comprados com o dinheiro da venda da droga. E neste caso, o patrimônio não era compatível com a renda de cada um deles. E onde isso tudo vai parar? Bem, desta vez, foi até a Asa Norte. O pessoal preso fazia parte do bando considerado o maior atacadista de droga da região.